E aí galera, beleza? A KPZ na área, a KPZTube no ar e hoje temos golaços dos inscritos. Para quem ainda não conhece o projeto KPZTube, aqui eu publico vídeos dos inscritos ou de quem tem canal de games e que quer uma divulgação gratuita. Mais informações lá em facebook.com.br e podem continuar mandando seus gols que o terceiro vídeo sai em breve. Dito isso, vamos parabenizar aqui o nosso inscrito Diego Dias que venceu a votação de gol mais bonito do primeiro vídeo com esse lindo toque de letra. Parabéns Diego, você é fera! E agora vamos para os gols do vídeo de hoje, clique aí em cima para notar. E agora vamos para os gols do vídeo de hoje. E é isso. Lembrando que só dá para colocar em votação até 5 gols por vídeo, então se o seu gol não saiu no vídeo de hoje, fique tranquilo que ele está guardado para o próximo. E você, já votou no gol mais bonito? Não se esqueça também de passar lá em facebook.com.br e deixar o seu like, mandar o seu gol e o seu vídeo. Deixe o like aí embaixo também, compartilhe com os amigos, se inscreva no canal, siga nosso Twitter, arroba a KPZ, nosso tweet.tv.br. Até a próxima galera, aquele abraço, fui!